O mistério dos dedos está naquela lei que diz Existe mistério nas pontas As pontas tem energia, está entendendo? É o pedestal, é a coluna Então existem poderes nas pontas do cabelo, dos dedos, da língua Ponta das amígdalas cerebrais A cabeça é uma ponta, ponta dos dedos e dos pés Então o poder está nas pontas Por isso que os para-raios são uma ponta A amígdala, o domínio da nossa mente vai da ponta da amígdala Que é um chifre cerebral que nós temos Então para falar sobre dedos, veja aí O mistério dos dedos, Joilson de Assis Amanhã eu vou falar melhor para você sobre o mistério dos dedos Mas aqui fica sobre o mistério das pontas É uma lei Ponta de raça, pedra de esquina Então a ponta, as energias se encontram na ponta De tudo Então a ponta é onde está a energia Nós vivemos por causa de ponta Por exemplo, os alvéolos do pulmão são pontas das veias Nós só vivemos por causa dos alvéolos do pulmão Então veja aí sobre pontas ou dedos Amanhã eu explico melhor para você Tá bom?